O subsídio de desemprego, os subsídios têm que ser aumentados? Têm que ser alargados? Aquilo que o Estado Social Clássico nos diz é tu descontas para a Segurança Social, o teu patrão paga a TSU e em caso de despedimento, doença ou morte, nós estamos aqui com uma rede de segurança. O que o livro diz é nem um recuo de um milímetro sequer neste Estado Social Clássico. Mas é preciso ter algo de novo para oferecer a um tempo novo. E esse novo é? Em certos países como a França, por exemplo, existem três categorias de exceções... Rui Tavares, mais objetivo, que é para passar a palavra... Há três categorias de exceções à regra geral que é que... Não, mas cá, cá, propõe o quê? O que nós propomos é que haja algumas categorias de exceções à regra geral de que o subsídio de desemprego é para quem é despedido e essas categorias de exceção podem ter a ver com um plano sério de estudos para que a pessoa que quer... Ou seja, quem se despede pode ter direito a um subsídio de desemprego. Quer acabar um mestrado que está pendurado há tanto tempo. E, portanto, sai da empresa e recebe subsídios. Ou há um casal em que um dos cônjuges recebe uma oferta de emprego no interior do país e nós queremos ajudar a que as famílias possam ir para o interior e o outro precisa de se despedir e precisa de alguns meses. Isto, tal como está previsto noutros países, é importante para o nosso país. Rui, Rui, Rui.